A madrasta do menino Miguel estava neste carro da Polícia Civil escoltada por duas agentes. Bruna Natielli Porto da Rosa, de 23 anos, foi a única que participou da reconstituição do crime em Imbé, no litoral norte gaúcho. O trabalho da perícia começou aqui na delegacia. A dona Amauane mora na cidade e veio acompanhar de perto mais detalhes sobre a morte que chocou o país. Foi muito triste. Elas têm que mofar na cadeia. Têm que mofar na cadeia. Não tem liberdade de tomar gente assim. Isso aí nem é um ser humano, é um bicho. A mãe de Miguel, Yasmin Vaz Rodrigues, de 26 anos, também é considerada suspeita de ter participado da morte do filho no dia 29 de julho. Ela alega ser inocente e não veio participar da reconstituição. Yasmin afirmou que só vai se manifestar diante da justiça. Ela está detida na penitenciária feminina de Guaíba. A companheira, Bruna, está presa no presídio Madre Pelletier, em Porto Alegre. Segundo a investigação, a reconstrução dos fatos foi crucial, já que depois de 48 dias de buscas, o corpo não foi encontrado. A confirmação da versão apresentada pela madrasta, porque o trajeto nós confirmamos ele por imagens de câmeras de segurança. Então, confirmar essa investigação criminal. E, porventura, ela pode trazer alguns outros detalhes, como, por exemplo, de como foi quebrado o menino para ser colocado dentro da mala. Então, isso vai ser, de uma certa forma, reproduzido. Onde o menino foi agredido no interior do apartamento. Isso para enriquecer essa investigação criminal, porque tudo isso vai servir de subsídio para conhecimento, futuramente, dos senhores jurados que irão julgá-las. O Ministério Público Gaúcho também participou desta etapa. Ainda, como o fato em si está em fase de instrução e avaliação dessas provas, ainda a gente está em uma análise de um cotejo, com todos os elementos de prova que temos de acolhidos. Mas também tem que avaliar com as demais testemunhas, que vão ser ouvidas na próxima semana. Então, nesse primeiro momento, ainda não há nenhum juízo a respeito do que hoje vai ser realizado. Os trabalhos começaram na rua Sapiranga, onde o casal morou por 15 dias numa pousada com Miguel, que vivia sob tortura. Daqui, e sob escolta, Bruna saiu em direção à Avenida Paraguaçu, na região central da cidade. Uma policial fez o papel de Yasmin ao lado de Bruna. Um boneco foi utilizado pelo IGP para simular o corpo do menino. Segundo a polícia, os ossos de Miguel foram quebrados para que ele coubesse na mala. É possível sim uma criança entrar naquela mala. Inclusive, foi colhido o material de DNA do Miguel. Então, o Miguel foi colocado dentro da mala. Isso é uma prova técnica. E ele foi quebrado para ser colocado ali dentro. Em um dos momentos da reconstituição, muitos moradores da cidade vieram até a avenida a protestar. E a ré parou por uns minutos. O delegado teve que pedir para que as pessoas respeitassem o trabalho e parassem de gritar, porque atrapalhavam a reconstituição. Em boa parte do percurso que Bruna percorreu junto com os agentes, a brigada militar estava no local e apenas a imprensa foi autorizada a circular por aqui. Em alguns casos, muitos moradores saíam dos seus pátios para observar o que estava acontecendo. Depois, voltavam. Todo mundo muito apreensivo. E vários cruzamentos, guardas municipais e também outros agentes de segurança bloqueavam o acesso. Justamente para manter a fidelidade de toda aquela noite do dia 29 de julho. É muito triste. Muito triste. Muito triste. Muito, muito. A gente quer daqui de anos, né? Ficou muito abalado. Muito, muito, muito. Uma criança de 7 anos. Jamais passaria na cabeça que pudesse acontecer isso aqui em Bé. Depois de percorrer cerca de 2 quilômetros pelas ruas indicadas por Bruna, os agentes chegaram às margens do rio Tramandaí, onde o corpo de Miguel foi jogado. Você veio acompanhar aqui de perto porque uma semana antes, mais ou menos, a senhora acabou fazendo um serviço sem saber para quem foi? Para a mãe ou para a madrinha? Para a mãe, para a mãe da criança. Para a Yasmin? É. E aí, ela aparecia normal, tranquila? Muito normal. Nada de aparente de ser uma pessoa agressiva, nada. Ela era muito tranquila. A senhora fez um procedimento estético nela e ela estava faceira? Ela estava normal, como se nada tivesse acontecendo. Até quando, no dia que eu soube quem era, eu fiquei bem chocada, porque jamais tu ia imaginar que eu ia fazer aquilo com o filho. E a gente estando aqui, às margens do rio Tramandaí, relembra aquele momento negativo para ti? Fica uma atmosfera pesada, né? Claro, porque eu sou mãe, eu jamais faria, né? Eu acho que uma mãe é para proteger, amar o seu filho, defender com unhas e dentes, né? Não, porque para mim ela não pode nem ser chamada de mãe. Eu, como mãe, defendo os meus filhos, eu não admito que alguém fale que ela seja mãe. A reconstituição durou aproximadamente cinco horas. O objetivo desse exame é que a gente possa, então, reproduzir, com a maior fidedignidade possível, ao que os envolvidos acabam se lembrando. Nesse caso, a gente teve a participação somente da Bruna. Então, a gente faz esse exame em dois momentos. Um primeiro momento aqui na delegacia, que a gente ouve, então, a versão da... Ouviu a versão da Bruna. E um segundo momento, então, no local dos fatos, em que ela acaba, então, nos demonstrando essa versão que ela trouxe. É claro que agora a gente vai submeter todas essas provas ao contraditório, né? E por isso a instrução e também por isso os interrogatórios delas. Mas aquilo que até então foi colhido e que ainda não foi submetido ao contraditório, na visão do Ministério Público, tem elementos suficientes, sim, para se pedir a condenação, né? Ao menos para que ela seja submetida a um plenário do tribunal do júri e seja julgada pela comunidade aqui de Imbé. As advogadas de defesa sustentam a tese de que Bruna não participou do homicídio do menino Miguel. Mais uma vez, quando a polícia pede, quando a investigação pede que ela participe da reprodução simulada, ela mais uma vez vem e demonstra o que ela sempre vem dizendo, que ela não contribuiu para... ela não matou esse menino, ela não ajudou a matar esse menino, né? Se ficaria evidenciado isso, ela não participou. Yasmin e Bruna vão responder pelos crimes de homicídio, tortura e ocultação de cadáver. Elas irão a júri popular na metade do ano que vem. O inquérito foi finalizado, né? Mas a investigação como um todo, nós... Acredito que essa semana, nessa semana ainda, vou encaminhar mais peças complementares, né? Mas, mesmo após que elas venham a ser pronunciadas, até... acredito que serão pronunciadas, acredito que serão julgadas pelo tribunal do júri. Nós temos ainda, se outras provas forem produzidas, serão encaminhadas ainda.